Desde o meu, meu coração tá nocivo Quando os seus olhos se cruzaram de Deus e o meu, esse seu olhar De cada dia ele tá deixando se apaixonar E se o meu, 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 meu coração Não tem a ser tudo, sim Não tem chamar a minha palavra Como os seus olhos senam, para cada dia ele tá deixando ser Como a minha, eu te sei o meu, meu, meu De cada dia ele tá deixando se apaixonar Seu índice não dá pra escutar Eu me lembro, eu não sei se não Eu não sei o meu amor de Deus, eu só vou achar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL